Aqui estamos nós, chegando nesta manhã de domingo, bom dia pra você Trazendo o nosso programa Cantos e Contos, o melhor da nossa cultura, o melhor da nossa música A partir de agora, o convite é um só Porque o convidado que eu trago hoje é meu conterrâneo Vem da minha querida e amada Campina Grande, a rainha da Borborema Senhoras e senhores, o Cantos e Contos Apresenta, Fabiano de Marais Vamos de mara e é paraíba Entra assim comigo Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou rita, raquejada, puxo boi desde menino O que é de garrota e gordo, derrubei pelo caminho Valeu, boi, valeu, vaqueiro, pra luta vaquejada, vem pro Brasil Bom dia, paraíba, que honra estar de volta aqui Esse programa é maravilhoso Isso é programa Cantos e Contos Levanta todo mundo, levanta, levanta é minha paraíba Minha maior alegria é festa de apartação A meu pato em Jesus Cristo, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição Valeu, boi, valeu, vaqueiro, pra luta vaquejada, vem pro Brasil Vamos de mara e é paraíba, pra luta vaquejada, vem pro Brasil E tome forró Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Meu amigo, valeu, vaqueiro, pra luta vaquejada, vem pro Brasil Valeu, boi, valeu, vaqueiro, pra luta vaquejada, vem pro Brasil Valeu, boi, valeu, vaqueiro, pra luta vaquejada, vem pro Brasil A sanfoninha assim, ó Eita que essa aqui é a cara do São João Ô saudade Meu amigo, olha se tamo junto, irmão E boi, 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 e boi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, corisco e trovão No brilho de um raio, de um cavalo baio na escuridão Voando e aboando no meio da noite Voando e aboando num cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho e cansado Marcado, ferrado No seu coração Eboi, 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 eboi Fugindo seu gado no pé do morão Num grito de sorte, no aboio de morte Explode a boiada no seu coração A porteira se abriu, um cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, 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 eboi Meu Sassi! Lincoln Maia é o nome dele Alô, seu Soares Meu poeta Pedro, tamo junto, meu poeta Alô, Luquinha E essa aqui, ó É o Marcelo A gente bem podia se juntar de vez Compartilha todo o nosso sertão Acorda ouvindo o chucalho da rei A gente bem podia se juntar de vez Tarde e manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro No nosso quintal Colhei tomate e cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar E não pode faltar sanfona no canto dos encontros Eu faço E tome forró Foi um forró Caio taicó Ninguém botou No forró, modó Eu fui um forró Caio taicó Ninguém botou Ninguém botou No forró, modó Ninguém botou No forró, modó Ninguém botou No forró, modó Ninguém botou Ô, forró, bom saudade Rio, Cleber São Malagueiros e Maria Benta Guarda e mata que seu peba na pimenta Zé Caxanga Era o tocador, mas só tocava Ninguém botou no forro a bordão Ninguém botou no forro a bordão Ninguém botou no forro a bordão Ninguém botou Tinha pra mais De 17.700 Tá enganado, 16.700 Fica lá, 17.700 Ninguém botou no forro a bordão Ninguém botou no forro a bordão Ninguém botou no forro a bordão Ninguém botou Música Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Show! Ele gostou, faz barulho! Uma coisa boa Que energia Que alegria, meu irmão Bom dia, Cléber Bom dia, meu irmão E agora eu quero estar de volta aqui ao Cantos e Contos Pois é Agradecer de verdade Meu amigo Celso Soares Nosso poeta, Pedro Que estão sempre nessa produção maravilhosa Pelo carinho de sempre E pela força de sempre Que dá aos artistas da terra da Paraíba Obrigado de verdade Pela honra de estar aqui Pelo privilégio, né? Estamos invadindo a sua casa Pra levar muito forró Vamos cantar Luiz? Vamos cantar Luiz Luiz Gonzaga, Paraíba Nordeste, Brasil Numa tarde bem tristonha Cadu muge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais A boiar Tão dolente a cantar Bom vaqueiro nordeste Morre sem deixar gostar O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouve o seu cantar Meu irmão Sacudido numa cor Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais A chorar por amor E a sinfonia vai cantar agora e diz assim Todo mundo! Amor, não vai ficar brava comigo Eu vi um vira-lata abandonado na rua Fiquei com pena e trouxe pra casa Ah, Rafael Antônio Liz, passa na Diniz Passa na Diniz Apresente uma foto do seu bichinho preferido E ganhe duzentos reais de desconto na compra dos seus óculos novos Nascido de uma base familiar e natural da cidade de Pombal, Paraíba O Grupo Barbosa chega à marca de vinte anos no mercado contando com cinco lojas Sendo três lojas na cidade de Pombal, Grupo Barbosa Home Center, Lojão da Cerâmica e Grupo Barbosa Ferragens E mais duas distribuídas entre as cidades de Patos, Grupo Barbosa e Cajazeiras, Lojão da Cerâmica Uma nova filial está sendo entregue na cidade de Souza, Paraíba Uma história de construção e de união entre irmãos Agradecemos aos mais de sessenta colaboradores E a todos os seus clientes Que não são apenas clientes Mas sim amigos que nos ajudaram a construir essa história Galinha de capoeira, carne de sol e buchada O bacão arrumadinho, carne de bode guisada O melhor da culinária nordestina e a cerveja mais gelada Lugar de comer bem é o bar da buchada Bar da buchada Gente, olha, estamos de volta com o nosso programa Cantos e Contos deste Domingão, Domingo Especial E eu quero trazer aqui, meu amigo Vem pra Camagão Armazém Paraíba Muito bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu irmão Bom dia o pessoal de casa Eu armazém com muitas promoções, muitas novidades E eu tô aqui pra convidar você, viu Então não perde tempo não, tanto na loja quanto no nosso site Eu tenho um VTzinho, Kleber, pra chamar o pessoal Ah, tem? Então atenção, Paraíba, prepara, segura Armazém Paraíba Muito bom dia você do Cantos e Contos Olha, hoje tá rolando a maior operação Zero estoque de celular E olha só a variedade que você vai encontrar Em todas as nossas lojas E também no nosso site Que é o www.armazém.pb No conforto de casa Você aproveita as ofertas Agora confere mais ofertas Operação Zero estoque de celular Armazém Paraíba É pra gerar tudo É só 499 o smartphone É 499 E ainda é em 10x100 juros De 49,90 A 10S Tela de 6,2 policadas Fica 10 de 94,90 O K62 Plus 128 GB É 10 de 139,90 E o Mato One Fusion Plus De 128 GB E 4 câmeras Sai por 10 de 189,90 Aproveite É a operação Zero estoque de celular Do Armazém Paraíba É isso aí Tudo isso e muito mais Pra você aproveitar Tanto nas nossas lojas Como no nosso site Que é o www.armazém.pb E hoje temos lojas abertas Mangabeira Rua Josefa Taveira E no Mangabeira Shop Uma loja completa Até 9 horas da noite E lá em Pates No meu alto sertão Lojas abertas também E no Bairro do Gás Uma loja completa pra você Simbora Que maravilha Armazém Paraíba Então olha É a Paraíba toda No clima do Armazém Paraíba E olha Armazém Paraíba Fabiano Guimarães Tem que ter forró Não é isso? Nosso parceiro também né? Chico Paraíba Mandar um abraço pro Chico Pra Wevilazo Em Campina Grande Carlos Herreira Tamo junto também Só filé Galera massa Do Armazém Paraíba Fazer forró Agora tem que os dois Mas não você vai ficar aqui Pra dançar comigo Os dois vão dançar agora Eu não vou cantar não Mas a gente arrisca na dança Eu também Como quem não canta dança Em nome do Armazém Paraíba Puxa meu paté Dança de Paraíba Assim Canta assim ó Eu vim lá Eu vim lá do sertão Eu tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matudo Perto de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do mar Eu sou um doutor também Isso é Armazém Paraíba Valeu Cleber Obrigado Valeu 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 Tamo junto Você é Armazém Paraíba Minha gente Valeu Um beijo grande Armazém Paraíba Mas vamos fazer forró Né Cláudio Oliveira Pra quem tá em casa E pra quem tá aqui A gente não pode deixar de tocar E homenagear também Dois dos maiores compositores do Brasil Que é Antônio Barros e Cecel E a gente canta assim Vamos fazer homenagem para a Iba Isso é Fabiano Guimarães Como é que é? Ô Assim ó Morena Rose Do cangó suado Tô ficando arriado por você, meu bem Comecei rebolando Teu corpinho fica mole Nesse bola em bola E nesse vai e vem O coração na gente chega lá Beija que a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente Que inventou o forró Fez a Morena levantar a foto Ele é um artista Trabalhou bem E a Morena canta pra mim E vai do Xen 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 Vou fazer tudo pra ganhar o Xen Xen Aстановinha chora Morena forrozeira do cangão suado Tô ficando arriado com você, meu bem Comecei a rebolar, teu corpinho fica mole Nesse bolo e bolo, nesse vai e vem Coração na gente chega lá, deixa Que a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente que mentou o forró Fez uma morena levantar a pó Ele é um artista, atrapalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar um cheio Vou fazer tudo pra ganhar um cheio Canta assim, paraíba O forró daqui é melhor que o teu O serponeiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pó É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra dançar Na entrada tá escrito É proibido É proibido cochilar Cochilar, cochilar, cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar, cochilar Isso é Fabiano Guimarãe Isso é Fabiano Guimarãe É proibido cochilar É proibido cochilar, cochilar É proibido cochilar Aquilo é João Cleve que tá ali, hein? Mas, rapaz Bora, João Cleve É proibido cochilar, cochilar A poeira sobre o subodense A gente vê o sol raiar O sangroneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro E pro dinheiro ganhar Que ele leu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar Show! Oiê! Amor, não vai ficar brava comigo Eu vi um vira-lata abandonado na rua Fiquei com pena e trouxe pra casa Ah, rapaz, é o Antônio Please, passa na Diniz Passe na Diniz Apresente uma foto do seu bichinho preferido E ganhe duzentos reais de desconto Na compra dos seus óculos novos Órticas Diniz No bairro, na cidade, em todo o país Lojão da Econômica É melhor em sua fato Melhor atendimento Mania de vender barato Com muita economia Você vai encontrar Tudo o que precisa Em um só lugar Lojão da Econômica Na sua atendimento Na sua satisfação Lojão da Econômica A sua loja de material de construção Desde mil novecentos e setenta e cinco Minha de vender barato Ei bacana, tu te lembra de Ô Magno Aqui cada um chama como quer O curioso O Magno O apressado Ô Magno O louco pro desconto Ô Magno Ajeita aí Não importa como você chame Só Magno é especialista em ar-condicionado Vai ficar batendo perna aí Perdendo tempo Ô rapaz Vem que mora pra Magno Tudo em gastronomia BR 230 Estrada de Cabedelo Oiê Amor Não vai ficar brava comigo Eu vi um vira lata abandonado na rua Fiquei com pena e trouxe pra casa Ah rapaz Antônio Lise Passa na Diniz Passa na Diniz Apresente uma foto do seu bichinho preferido E ganhe duzentos reais de desconto Na compra dos seus óculos novos Órticas Diniz No bairro, na cidade, em todo o país Muito bem minha gente De volta aqui com o nosso programa Cantos e Contos Nesta manhã de domingo maravilhosa Pegada muita música boa Muito forró Recebendo aqui meu amigo, meu irmão Fabiano Guimarães Mas Eu quero fazer um registro aqui Por favor, fecha aqui Você falou em órticas Diniz Eu estou usando órticas Diniz Você está usando órticas Diniz Praia, muito bem Pessoal de Campina Grande também Um abração Juliano está assistindo a gente Juliano Diniz Vamos ter estilo Seu Diniz aqui em João Pessoa Um abração pra você Estou aqui usando Você tem estilo Você tem bom gosto Exatamente Tom Ford Maravilha Um beijo grande Família órticas Diniz Prime Agora mostra aqui por favor Honey Quero abraçar a galera Das gravatas e companhia Gravatas e companhia É nosso parceiro Patrocinador Quem nos veste também Aqui no programa Cantos e Contos Então um beijo muito carinhoso Meu amigo Expedito Obrigado pelo carinho Pela parceria Ney Rob, sua família toda Mostra aqui Honey Mostra aqui pra galera Gravatas e companhia Obrigado pelo carinho e parceria de todos vocês aí Receba o carinho do programa Cantos e Contos Vamos fazer música agora? Vamos fazer? Vamos embora Vamos trazer pra galera Vamos dar o que esse povo quer forró Vamos embora Pode ser? Bum Já são fogo Já são fogo Canta assim comigo ó Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Você é baqueiro Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Assim, ó Morena, fozendo cangoçoado Tô ficando arriado por você, meu bem Comecei rebolando, teu corpinho fica mole Nesse bole, bole, nesse vai e vem O coração na gente chega lá, beija Que a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Quem foi esse inteligente que inventou o forró Fez a morena levantar a porta Ele é um artista, trabalhou bem E a morena canta pra mim Vai, do Xê-Ni, 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 Xê-Ni Xê-Ni, 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 Xê-Ni Xê-Ni, 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 Xê-Ni Vou fazer tudo pra ganhar o Xê-Ni Xê-Ni, 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 Xê-Ni Xê-Ni, 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 Xê-Ni A sanfonia chora Oh, forrozeiro Morena, forrozeiro do cangão suado Tô ficando arriado, você, meu bem Comecei rebolando, teu corpinho fica mole Nesse bole, bole, nesse vai e vem Coração na gente chega lá desde que a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Xê-Ni, 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 Xê-Ni Com você, meu bem, Xê-Ni, Xê-Ni, Xê-Ni Quem foi esse inteligente que mentou o forró? Pensa, morena, levanta a pau Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem Tiver disposto pra ganhar o Xê-Ni Xê-Ni, 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 Xê-Ni Xê-Ni, Xê-Ni, Xê-Ni Xê-Ni, 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 Xê-Ni Xê-Ni, 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 Xê-Ni Canta-se em Paraíba O forró daqui é melhor que o teu O samponeiro é muito melhor As boninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pau É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra dançar Na entrada tá escrito É proibido É proibido cochila Cochila, cochila É proibido Cochila É proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila Isso é Fabiano Guimarã Programa Programa Cantos e Contos O forró daqui é melhor que o teu O samponeiro é muito melhor As boninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pau É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra dançar Na entrada tá o quê? É proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Aquela João Cleve que tá ali, é? Mas, rapaz Bora, João Cleve É proibido cochila Cochila A poeira sobe, o sul bodece A gente vê o sol raiar O samponeiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro E pro dinheiro ganhar Que ele leu na entrada Que é proibido cochila É proibido cochila Cochila, cochila É proibido 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 cochila Oiê! Amor, não vai ficar brava comigo Eu vi um vira-lata abandonado na rua Fiquei com pena e trouxe pra casa Ah, Rafael Antônio Please, passa na Diniz Passe na Diniz Apresente uma foto do seu bichinho preferido E ganhe duzentos reais de desconto Na compra dos seus óculos novos Óticas Diniz No bairro, na cidade, em todo o país Natural da cidade de Pombal, Paraíba O Grupo Barbosa chega a marca de vinte anos no mercado Contando com cinco lojas Sendo três lojas na cidade de Pombal Grupo Barbosa Home Center Lojão da Cerâmica E Grupo Barbosa Ferragens E mais duas distribuídas entre as cidades de Patos Grupo Barbosa e Cajazeiras Lojão da Cerâmica Uma nova filial está sendo entregue na cidade de Sousa, Paraíba Uma história de construção e de união entre irmãos Agradecemos aos mais de sessenta colaboradores E a todos os seus clientes Que não são apenas clientes Mas sim amigos Que nos ajudaram a construir essa história Gente, olha só São muitos os nossos parceiros A gente agradece a todos indistintamente Mas eu quero registrar um aqui Um parceiro que nos trata assim de uma forma tão carinhosa Eu digo isso porque sou recebido na casa Com muito carinho Um atendimento personalizado Olha, climatizado E muita paciência Porque você sabe que quem tem bom gosto E gosta de se vestir com qualidade É muito exigente É por isso que a minha dica é Gravatas e companhia E o meu abraço e os parabéns É para o expedito Dei Robson e Arlen É a família Gravatas e companhia Que é quem nos veste Você acompanha aí Mostra aqui, claro Esse detalhe O look escolhido Pela Gravatas e companhia Para o nosso programa deste domingo Então faça como eu Olha, é Gravatas e companhia Eu quero falar agora Da casa dos troféus Medalhas e estruturas Da nossa querida amiga Elisângela Aguiar Você sabe que para que seu evento Tenha muito mais qualidade Você precisa necessariamente Da assinatura Da casa dos troféus Medalhas e estruturas Fica na rua 2 de fevereiro Número 339 No bairro do Rangel Aqui em João Pessoa O telefone para contato Anota aí, gente Olha, é o 8803-4129 Eu falo da casa dos troféus Medalhas e estruturas E olha só, gente De volta aqui com o nosso Programa Cantos e Contos Te receberam aqui Fabiano Guimarães Mas como a gente está passando, Cleber Foi um momento muito difícil Muitas famílias perderam muitos, queridos Muitas famílias ficaram tristes Nessa pandemia Mas eu tenho certeza Que Deus está conosco E quando tudo isso passar Teremos uma vida muito melhor Do que aquela que a gente tinha Antes dessa pandemia E para agradecer a Deus E para entregar sempre O Cantos e Contos a Deus Para entregar a sua família Que está assistindo em casa Nas mãos dele Eu digo isso Sempre sorria Entrega teus caminhos ao Senhor Confia nele Que ele tem o melhor Para a sua vida E por isso Que eu digo assim Porque quando tem uma Duas pessoas falando No nome de Jesus Cristo Ele está entre a gente E eu canto assim Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus Deus os trouxe aqui Para aliviar Os teus sonhos Esse canta pra mim vai É ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seis Talvez Solta a voz e canta pra mim assim E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Continua em banda Fazer você chorar Mas Deus te quer No saxofone é o Marcelo Não é saxofone, Radão Então é isso aí Que Deus abençoe Sua família que tá em casa Me assistindo Seja sempre bem-vindo Que Deus abençoe Esse programa Cantos e contos Abençoe a toda produção Abençoe a TV Correio Que consiga sempre levar alegria Será muito forró Logo no dia de domingo Um dia abençoado e sagrado A gente já começa a semana Levando muito forró E levando muita cultura Esse é o programa Que respeita a família paraibana E que leva sempre o melhor até você Pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrir Palmas pra Jesus Cristo Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda, meu irmão Que coisa boa Mas você prometeu um arrasta-pé Vamos puxar Eu saio do chão agora Eu quero ver o Bessa Grill E quem tá em casa saindo do chão Pode ser? E cantando comigo Puxa a fumaça na baté 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 A menina vai brincar de ané Vamos em café Na sorpresa mesmo As bonininhas Puxa a fumaça com alegria Puxa a fumaça Por no outro dia Tem buchando a fumaça Viva o Forró Viva os Gonzaga Tem gente nos Estados Unidos aqui comigo Canta assim, ó Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Como é que é? Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró-rear Pra festejar sem mão Só no som do arraiar Tem milho do acervo onde quebrar E tem essa dozela todinha pra se arrumar Tem gente de papo, tem gente de cacá E tem essa funeira, o cantor, canta, a noite de sá Alô, Léo Oliveira, alô, Mariano Oliveira, meu amor Cheiro pra você A rugueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente E rasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente E rasta a pé Na São João com o Zabé Na São João com o Raquel E eu com o Sinhar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver Meu amigo, olha se tamo junto, irmão Traz a cachaça, mané Que eu quero ver Canta, senhor Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Que lá do céu vai subindo Que lá do céu vai subindo E no terreiro TV Correio Obrigado, Celso Obrigado, Pedro, querido Obrigado Obrigado a todos A Dani Obrigado a Paula Obrigado ao Ébster Obrigado ao Lucas Obrigado a todos que fazem parte Desse programa maravilhoso Que é o Cantos e Contos Eu não posso ir embora E não apresentar essa turma Que sempre tá comigo Posso fazer isso com você? Pedindo os aplausos para Rico Bess Do Contrabaixo É o Rico Na guitarra nós temos o Mr. João Paulo Aqui no sax O nosso querido Marcelo Valeu, Marcel Nos teclados Jefferson G Aê, G Na bateria Fumaça batera E o nosso querido Boizinho O nosso assistente A nossa produção Boizinho Pra encerrar E pra não despedir da galera Vamos assim Deixa eu chamar aqui Vem pra cá, meu filho Vem pra cá, João Kleber Hoje tenho a alegria De ter nos prestigiando Esse cara aqui Que é dono do meu coração E da minha vida Paraíba TV Correio Obrigado por tudo Aqui eu me despeço Com muito forró Fabiano Ibarra E em homenagem a Luiz Gonzaga, né? Vamos fazer assim Salve, salve Seu Luiz Oi, como é que é essa? Aproveita, gente Que pagode É quente É forró Pra toda essa gente Eita coisa boa Eita, peço bar Hoje aqui a faia voa Vamos, gente, aproveitar Hoje aqui a faia voa Vamos, gente, aproveitar No resto o lendo Se fome não é mole Todo mundo que se fome Ainda sem seu resto ligar Isso é fodeiro Que não só faz resto É igual Vamos, gente, aproveitar Um pouquinho agora Mais um V E não só o maior Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê Luiz Gonzaga Minha vida é andar Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão